Bora Rio do Rastro com o KZ9RS E a turma do Capiroto, cara, G900 KZ9RS, hoje tamo com o Romulo também, o Motovlog RS aí, bora lá participar, bora lá se inscrever Tamo com o nosso amigo aí da 636, vocês tão vendo no vídeo aí O canal dele é o Borracha e Asfalto aí Bora lá participar também, se inscrever Sei que tava mais frio aqui, cara, mas lá tá de boa, bagulha Tá topzera Repsol, parceria de torres aí também, enviado junto E aí E aí E aí E aí Para lá e andar no outro lá Aí a gente espera o Paulão Quero só ir na foto aí Mas lá em cima não vai parar ali, tem outro ali legal Vamos lá Vamos lá. Já está apavorado o nosso amigo, rapaz! Já estão apavorados com as curvas, nossos amigos que nunca vieram. Já vem ele de novo, rapaz! Sai pra lá, meu! Sai pra lá, rapaz! O que é isso? Esse físico aí, ó! Tu tá brigando com uma jaqueta, hein? Tchau, tchau! Ah! 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 Não, não, não.